A chuva cai lá fora Você fica, a chuva cai A chuva cai lá fora Você vai se engolhar Já arrepende e não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Está vendido pra você ficar Até a própria natureza Está vendido pra você ficar Atenda o apelo desse alguém que lhe adora Espere um pouco, não vá agora Você ficando vai fazer feliz um coração Que está cansado de sofrer desilusão Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião A chuva cai lá fora Você vai se engolhar Já arrepende e não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Está vendido pra você ficar Até a própria natureza Está vendido pra você ficar Atenda o apelo desse alguém que lhe adora Espere um pouco, não vá agora Você ficando vai fazer feliz um coração Que está cansado de sofrer desilusão Espero que a natureza Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Isso E aí E aí E aí E aí E aí Chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar Chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar Ah, o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer O teu penar Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Chora, chora Não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar Chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar É, o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer O teu penar Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Lá, 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 Traição a quem sempre deu a mão Você pagou com traição A quem sempre deu a mão O seguinte aí, todo mundo na maré de sábado O que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Dessa vida levando soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem tá nos enfoco Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco e falei Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco Vamos botar lenha nesse fogo Vamos virar esse jogo Que é jogo de carta marcada O nosso time não está no decreto Vamos à luta sem medo É hora do tudo ou nada E o que adianta, o que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Dessa vida levando soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem E quem não tem tá nos enfoco Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco e falei Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco Vamos botar lenha nesse fogo Vamos botar lenha nesse fogo Vamos virar esse jogo Que é jogo de carta marcada O nosso time não está no decreto Vamos à luta sem medo É hora do tudo ou nada E o que adianta, o que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Dessa vida levando soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem E quem não tem tá nos enfoco Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco E falei Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco E o que adianta Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Que vida que eu levo agora Já me sinto esbordado e cansado de penar Meu Deus, sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Me diga, gente! De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão No tempo do derréis e do vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia no armazém do seu manual Com um tostão Trazia um quilo de feijão Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Agora é comigo, gente! Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar E saudade tenho do tempo de outrora Que vida que eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Meu Deus Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão De que me serve? De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão No tempo do derréis e do vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia no armazém do seu manual Com um tostão Trazia um quilo de feijão E agora, gente! Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão A justiça dos homens Condena a bigamia Nenhuma mulher pode ter dois Jusés Nenhum homem ter duas Marias Por isso, dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Eu falei Dente por dente Olho por olho Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Você se diz malandro Malandro você não é Porque não existe homem Malandro pra mulher Você já fez a primeira Mas a segunda não faz A partir de hoje Os direitos são iguais Mas eu falei Dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Por isso, dente por dente Pané Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Diz um velho ditado Com muita sabedoria Gato escaldado Gato escaldado Sente medo De água fria Meu amor Vê se maneira Não é hora de brigar Danço fora do compasso Eu pra lá Você pra cá E por isso Dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Dente por dente Dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho A justiça dos homens A justiça dos homens Condena a bigania Nem uma mulher pode ter duas José Nenhum homem ter duas Marias Por isso, dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho De molho Dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Dente por dente Olho por olho Se tentar me enganar Bota a barba de molho Eu falei Dente por dente Olho por olho E aproveita, aproveita hoje porque a vida é uma só O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior Deixa correr frouxo, esquentar não é legal Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval E aproveita, aproveita hoje porque a vida é uma só O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior Deixa correr frouxo, esquentar não é legal Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval E dança e canta, dança, canta, pula, sacode e levanta a poeira do chão Deita, rola, bate um forte na bola com disposição Brinca, samba, pra quem tem sangue de bamba tudo é natural Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval E aproveita, aproveita hoje porque a vida é uma só O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior Deixa correr frouxo, esquentar não é legal Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval E dança e canta, dança, canta, pula, sacode e levanta a poeira do chão Deita, rola, bate um forte na bola com disposição Brinca, samba, pra quem tem sangue de bamba tudo é natural Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dia do povo lá, deixa a carne roi o osso Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dia do povo lá, deixa a carne roi o osso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Vivo levando rasteira, levando canseira com pires na mão Jogo de cartas marcadas, os nossos problemas não têm solução Tanta conversa fiada e a grande virada não passa de esforço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dia do povo lá, deixa a carne roi o osso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Meu compadre, se eu não fosse bamba, caía no chão Tanta fartura na mesa, se vê na novela da televisão Até parece brincadeira, eu quase no fundo do poço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dia do povo lá, deixa a carne roi o osso Mas da vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dia do povo lá, deixa a carne roi o osso Mas da vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Já conheço essa jogada, é promessa furada, ele diz que é bom moço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Tem gosto de marmelada e o pobre do povo é que leva no doce Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço No dia do pagamento, a turma lá em casa faz um amoroso Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço Coisinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu queria ser coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Charmosa, tão dendosa Que só me deixa frosa Cesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Oh, charmosa, charmosa, tão dendosa Que só me deixa frosa Tesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Oh,cedinho é tão bonitinha do pai Oh,COIS� é tão bonitinha do pai Oh,COIS� é tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Nosso amor não resistiu aos assédios da traição Lá um dia ele ruiu, mas deixou uma lição Que as pessoas têm seus preços, tabelados por seus atos Para mim você foi Judas, pra você eu fui Pilatos e morreu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Nosso amor enfraquecido já não suportou a dor Ele andava mal nutrido de carinho e de calor E foi definhando aos poucos e ninguém mais aguentava E foi definhando aos poucos e ninguém mais aguentava Morreu, o nosso amor morreu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes dele do que eu Morreu, o nosso amor morreu 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 Vem, entregue essa ternura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você Pra valer, sentir Num toque de malícia o seu amor Carinho não se pede, por favor Morreu, o nosso amor morreu Por isso eu pude ver Com que prazer você chegou Mas vem! Vem, entregue essa ternura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você Pra valer, sentir Num toque de malícia o seu amor Carinho não se pede, por favor Por isso eu pude ver com que prazer você chegou E agora, agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora, abre a roda sem brincar E agora, agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora, abre a roda, vem brincar Mas vem, vem, entrega essa abertura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você, trabalhei Sentir num toque de malice o seu amor Carinho não se pede, por favor Por isso eu pude ver com que prazer você chegou E agora, agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora, abre a roda, vem brincar Agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora, abre a roda, vem brincar Mas vem, vem, entrega essa ternura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você, trabalhei Sentir num toque de malice o seu amor Carinho não se pede, por favor Por isso eu pude ver com que prazer você chegou Oh, lá, 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 lá Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa, ciderra Ao luar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Já me fiz a guerra por não saber Que esta guerra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Só o amor me ensina onde vou chegar Só o amor me ensina onde vou chegar Errei nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amor a me acompanhar Vim de longe de lagoas cantando eu vi 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 Obrigada, Edmundo Soto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapazóis. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Que chume as rosas, mas que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Subi Não vi Mais de mil oitocentas colinas Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ah Deus eu preciso encontrar meu amor Oh 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 Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui feliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta dor, por isso eu subi Subi, depois de si, mais de mil oitocentas colinas Não vi, ai eu não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui feliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta dor, por isso eu subi Subi, e depois de si, mais de mil oitocentas colinas Não vi, ai eu não vi Não vi, nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar 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 Voltei Humildemente Venho te pedir perdão E pensa bem Se queres me dizer que não O que podes fazer Parar meu coração Se eu errei Não fiz por mal Por isso vim te procurar E peço pelo amor de Deus Para me perdoar Eu não devia jamais ter partido Mas fui ouvir meu orgulho ferido Na tua ausência eu senti como é A noite fria de um homem sem fé A solidão, a fiel companheira Mostrou o erro que eu cometi Volto chorando, me humilhando Pra nunca mais me afastar de ti Voltei, voltei Humildemente Venho te pedir perdão E pensa bem Se queres me dizer que não O que podes fazer Parar meu coração Se eu errei Não fiz por mal Por isso vim te procurar E peço pelo amor de Deus Para me perdoar Para me perdoar Para me perdoar Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Quando o poeta compõe mais um samba Ele funda outra cidade Lamentando a sua dor Ele faz felicidade Força da imaginação Na forma da melodia Não escurece a razão Ilumina o dia a dia Força da imaginação O que é que tem? Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Quando uma escala Atragilada o morro Que no asfalto nem é sonho Atravessa o coração Um entusiasmo medonho Força da imaginação Se espalhando na avenida Não pra mimar a fraqueza Mas pra dar mais vida a vida Força da imaginação O que é que tem? Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá O que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá Chega lá Chega lá Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô querendo desempregado Na fila do Cris Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando Eu sou feliz Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô todo que me desempregado Na fila do Cris Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo Andam fazendo de tudo Querendo tirar meu humor Greve de paz Greve de amor Se andam espalhando bomba Um bom malandro não tomba Dá uma volta redonda E acorda o país Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo Querendo meu prato rolar Chega de dor Chega de dar Se andam cobrando na dura Um bom malandro pendura Jura que não paga juros E salva o país Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo Querendo que eu fique pinel Gente sem sal E a gente sem mel Se andam plantando derrota Um bom malandro que vota Faz uma reviravolta E elege o país Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Eu tô muito danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado Na fila do bicho Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Tô sonhando Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando Mas eu sou feliz Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer O fogo da paixão É a mistura Do encontro e da procura Sol e chuva, não e sal É É sempre aquele não querer querendo Indo pela noite adentro Ó que lindo ritual E nós vamos pintando sete dias Da semana em folia Nosso amor não tem igual Com imaginação e poesia Pintam novas fantasias Todo dia é carnaval Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer O fogo da paixão O fogo da paixão É a mistura Do encontro e da procura Sol e chuva Mel e sal É É sempre aquele não querer querendo Indo pela noite adentro Ó que lindo ritual E nós vamos pintando sete dias Da semana em folia Nosso amor não tem igual Com imaginação e poesia Pintam novas fantasias Todo dia é carnaval Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer Pra mim, pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou confete Fomos pintando sete Até o amanhecer Comigo, gente Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma manheira Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei Que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma manheira Caídas de uma manheira Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira Não sei Nelson Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Ainda é cedo o amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida E em pouco tempo Não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um molinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões A pó Preste atenção querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés É a sua vida Não serás mais o que é Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um molinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, abismo que cavaste com teus pés. A pós, preste atenção querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, abismo que cavaste com teus pés. Que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus, que a guerra não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a morte não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a mentira não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que a gente não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que o futuro não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus, que o futuro não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a guerra não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que o futuro não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que o futuro não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, solitário sem ter feito o que eu queria. Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim A noite é seu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigum Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigum Me disse adeus no espelho Com um batom Por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar De eu esquecer de mim A noite é seu Olho pro céu Olho pro céu Pra Saigum E aí 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 E aí